Olá, meus queridos alunos, nós vamos ter agora uma aula de ligação gênica e vamos começar diferenciando a ligação gênica da segunda lei de Mendel, porque isso às vezes gera uma confusão. Vamos pegar um caso de segunda lei. O indivíduo é A, A, B, B. Lembre-se de que a segunda lei de Mendel é conhecida como lei da segregação independente. A segregação é independente porque os genes A estarão em um par de cromossomos diferentes dos genes B. Então, em um caso de segunda lei, os genes estarão em cromossomos não homólogos. Por isso, um é independente do outro. Se for um caso de ligação gênica, vamos pegar o mesmo exemplo. O indivíduo é A, A, B, B. Só que se for um caso de ligação gênica, tanto os genes A como os genes B estarão em um mesmo par de cromossomos homólogos. Então, esses genes A e B, no caso de ligação gênica, não estão independentes um do outro. Eles estão ligados ao mesmo par de cromossomos. Tudo bem, nós já vimos, então, a diferença básica da segunda lei para a ligação gênica. Mas qual a consequência disso? Dos genes estarem em cromossomos diferentes ou não? Bom, isso muda o processo de formação de gametas. Então, vamos primeiro ver como é a formação de gametas em um caso de segunda lei. Suponha que o indivíduo é A, A, B, B. Se é segunda lei, haverá um par de cromossomos carregando genes A e outro par de cromossomos carregando genes B. A anáfazium da meiose, então, puxará os cromossomos com A, B, para a esquerda e formará o gameta A, B. Mas não há uma regra que diga que, na meiose, os cromossomos têm que se organizar desse jeito, com o A em cima do B e o A em cima do B. Nada impede que os cromossomos estejam organizados dessa forma. Embaixo do cromossomo com A está o com B, embaixo do cromossomo com A está o cromossomo com B. Nesse caso, a anáfazium puxará para a esquerda A e B, formando o gameta A e B. Puxará para a direita os cromossomos com A e B, formando o gameta A e B. Perceba que a chance de acontecer uma coisa ou outra é de 50%. Nenhum dos casos é privilegiado. Se a chance de acontecer uma coisa ou outra é 50%, Então, cada um desses gametas tem um quarto de chance de serem formados. Vamos agora ver como é a formação dos gametas em um caso de ligação gênica. Na ligação gênica, os dois genes estarão situados em um mesmo par de cromossomos homólogos. Só que agora você vai precisar lembrar um pouco de meiose. Lembre-se de que na meiose existe o fenômeno chamado de permutação. Na permutação, ocorre uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Acontece que a permutação pode acontecer e pode não acontecer. Então, nós temos que ver aqui as duas situações. Como será a formação dos gametas se não houver a permutação? E como será se houver a permutação? Vamos ao primeiro caso. Suponha que não haja permutação. Não aconteceu a permutação. Se não aconteceu a permutação, os cromossomos não mudam. Vai continuar no meu exemplo. Um par de cromossomos carregando os genes A, B, e o outro cromossomo carregando os genes A, B. Nesse caso, a anáfase 1 da meiose vai puxar o cromossomo com A, B para a esquerda e vai formar o gameta A, B, e vai puxar o cromossomo A, B para a direita, e vai formar o gameta A, B. Nesse caso, não houve permutação. Agora, suponha que haja permutação. Se houve a permutação, houve uma troca de pedaços entre os cromossomos. Então, agora nós teremos um cromossomo carregando A e B, e o outro carregando A e B. Veja que houve uma troca entre esses cromossomos. Então, o B, que estava no cromossomo com A, passou para o A. O B, que estava no cromossomo com A, passou agora para o cromossomo com A. Então, na anáfase 1 da meiose, o cromossomo com A, B, será puxado para a esquerda e vai formar o gameta A, B. O cromossomo com A, B, será puxado para a direita e formará o gameta A, B. Agora, note para a nomenclatura. Os gametas que não vieram de uma permutação são chamados de gametas parentais. São aqueles que não vieram da permutação. Os gametas que passaram pela permutação são chamados de gametas recombinantes, porque criou-se uma nova combinação de genes. O A agora está combinado com o B, e o A está combinado com o B. Se você ficou atento, você percebeu algo curioso. A maneira de formar os gametas na segunda lei é diferente da maneira de formar os gametas na ligação gênica. Mas note que ambos os processos formam exatamente os mesmos gametas. Tanto na segunda lei como na ligação gênica, foram formados gametas A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Se os dois processos formam os mesmos gametas, qual é a diferença? A diferença está nas proporções. Na segunda lei, eu lhe disse que a chance de formar qualquer um dos quatro gametas é de uma em quatro. Na segunda lei, todos os quatro gametas têm a mesma chance de serem formados. Na ligação gênica, não. Porque aprenda algo importante. A taxa de permutação, ou seja, a frequência com que a permutação ocorre, é de no máximo 50%. Se a frequência de permutação é de no máximo 50%, significa que a quantidade de gametas parentais é sempre maior ou, no mínimo, igual a de recombinantes. Na maioria dos problemas de genética que você vai encontrar, a quantidade de gametas parentais formados será sempre maior do que a de gametas recombinantes. No mínimo, ela será igual. Pessoal, nunca a quantidade de gametas recombinantes será maior do que a de gametas parentais. Pessoal, se alguns gametas têm maior chance de serem formados do que outros, na hora que você fizer o cruzamento, isso não vai dar a proporção mendeliana. Então, se for um caso de ligação gênica, você não vai encontrar aquela proporção típica da segunda lei, que é 9 para 3 para 3 para 1. Porque 9 para 3 para 3 para 1 aparece quando os gametas são formados em iguais proporções. E não é assim que ocorre na ligação gênica. Então, aprenda! A frequência com que a permutação ocorre é de, no máximo, 50%. Então, ou os gametas parentais serão a maioria, ou estarão, no mínimo, na mesma quantidade que os recombinantes. Na nossa próxima aula, nós veremos o que é que faz a taxa de permutação ser maior ou menor e faremos alguns exercícios. Até ela! E aí E aí E aí E aí E aí